Bem-vindo ao Mesh Responde, o canal para você tirar suas dúvidas de projetos de subestações, estudos de proteções, montagem de subestações ou qualquer outra dúvida que você tiver de sistemas elétricos. Pergunta de João Marcos 1A. Como é feita a malha de aterramento de uma subestação abrigada e como medir a impedância? A impedância aqui quis dizer a resistência de aterramento. Bom, normalmente essas malhas podem seguir dois critérios. Algumas concessionárias definem pelo número de eletrodos. Elas falam a quantidade de eletrodos que podem ter na malha. Mas a forma correta é fazendo a medição das características do solo, estratificando o solo e fazendo o dimensionamento do sistema de aterramento em função do tipo de cabo, número de eletrodos e determinando as tensões de passo e de toque que são críticas para uma malha de aterramento. E para medir essa malha, depois que você construiu ela toda, você demonstrou que através dos cálculos vai atingir os valores desejados, você vai utilizar um terrômetro para fazer essa medição, seguindo uma metodologia que se encontra em norma. Este foi o nosso Mestre Responde de hoje. Siga a gente em nossas redes sociais, mande suas dúvidas e te aguardo no nosso próximo encontro. Mestre Responde de hoje.